Música Quando entramos na universidade, pensamos que ela se resume ao ensino e à pesquisa. Mas você sabia que existe um outro braço na instituição? Você conhece a extensão universitária? Quando a gente fala ensino, todo mundo sabe o que é. É aquilo que você faz na sala de aula. Transferência de conhecimento do professor para o aluno. Quando você fala pesquisa, é a geração do conhecimento. Mas quando você pergunta o que é extensão, as pessoas às vezes não sabem. Pensam que é filantropia, pensam que é para ajudar o aluno com uma bolsa, pensam que é uma coisa de um modo geral, ajudar a comunidade e tal. E absolutamente não é só isso. Você sabe o que é extensão universitária? Não. Extensão universitária? Cara, é um curso que você faz após terminar a graduação? Não. Extensão universitária? Pô, não. Não sei. Não. Acho que não. Até onde eu sei, são os trabalhos que unem a universidade e a sociedade. Não. Também não tem ideia. Assim, para morar fora do país, estudar fora do país? Isso. Não, então não, não sei. Nem todas as pessoas sabem o que são os projetos de extensão. Alguns nunca tinham ouvido falar. Eles não são filantropia, não é um curso, muito menos um edital. Mas, então, o que é a extensão? A extensão é aquilo que a gente vê quando uma universidade é criada numa área ou numa região qualquer do país, que aquela região passa a crescer, porque há um impacto da universidade. E quem leva esse impacto são as atividades de extensão. Porque a extensão não apenas estuda a situação da comunidade, estuda a sociedade, o que é que acontece, mas procura resolver problemas dessa natureza. A ProEx tem mais de 600 bolsistas. São alunos que fazem uma atividade bastante diferenciada, que é a atividade de extensão, e recebem bolsas para isso. A questão da aprendizagem da extensão está muito ligada a cada atividade lá na base. Então, cada ação de extensão, cada coordenador que trabalha com a extensão, ele tem esse papel de estar mostrando para o aluno como se faz a extensão. Na verdade, mais do que o que é extensão, a gente acaba aprendendo como fazer a extensão. É mais fácil vivenciar a extensão do que definir a extensão. A extensão, eu acho que é um leque muito aberto. Então, a vivência da própria extensão é muito mais perceptível. A divulgação da extensão é realizada por alguns projetos extensionistas, como o jornal Extensão em Foco e o projeto Desafio na Mídia, que realiza a produção de vídeos de diversos eventos organizados pela universidade. Legenda Adriana Zanotto